Atenção para o toque de cinco audiovisuais. Audiovisual. 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 Antes de começar este programa, alguns pontos devem ser esclarecidos. A partir da exibição do episódio piloto da série No Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais, exibido originalmente em 22 de setembro de 2008, inúmeras cartas e e-mails chegaram à nossa redação, coibindo a direção a fazer algumas adaptações. E uma vez que aquele ainda era um programa piloto, algumas dessas adaptações foram acatadas. Elas foram as seguintes. 1. Considerados um retrato preconceituoso do espectador médio televisivo, os gordinhos sedentários e imbecilizados foram demitidos. Mas com um aviso prévio, hoje eles estudam, praticam exercícios e só assistem à programação educativa de qualidade. 2. Depois de quatro ameaças com cartas-bombas, não faremos mais comentários questionáveis sobre cinemas oriundos de países supostamente ligados ao terrorismo internacional. 3. E por fim, a grande maioria das cartas destinadas à nossa redação diziam mais ou menos a mesma coisa. Abre aspas. Ok, nós entendemos o que é audiovisual, mas e daí? Fecha aspas. Bem, para responder a esse último item, realizamos uma série com mais 15 episódios. E o primeiro começa agora. Abre aspas. Abre aspas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, ela não morreu. Na verdade, ela foi pra Cuba aprender a tocar cajón. Não, mentira. Na verdade, ela foi comprar leite e nunca mais voltou. Na verdade, quem sabe a verdade mesmo é a nossa nova apresentadora, a Ana. Olá, eu sou a Ana, a sua apresentadora aqui no Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais. Pois é, essa é a nova Ana, a Ana de verdade. Não que a outra Ana fosse de mentira, mas essa é a Ana que vocês têm que acreditar que é a apresentadora verdadeira do Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais. Eu não sei se vocês já perceberam, mas o programa de hoje é sobre a verdade. A gente podia ter começado com um tema um pouco mais simples, como... A jardinagem no audiovisual. Ou... A culinária no audiovisual. Mas não, escolhemos a verdade mesmo. Por quê? Por quê? Bem, esse é um tema inerente ao ser humano e retratado das mais diversas maneiras no audiovisual. Mas principalmente porque não sabemos o que é a verdade de verdade. E essa era uma ótima oportunidade. Então, o que é a verdade? Para tentar responder a essa pergunta, vamos falar com um cineasta que buscou a verdade tanto na ficção quanto no documentário, um ufólogo que acredita que a verdade está lá fora, um curador de um festival chamado É Tudo Verdade, e três jovens diretores que tentaram transformar uma mentira em uma verdade. Antes de começar qualquer investigação audiovisual, a gente precisa de uma aulinha básica de filosofia. Por isso, a primeira entrevista sobre a verdade vai ser uma consulta ao oráculo com o professor Luiz Felipe Pombé. Logo no nascimento da filosofia, a verdade já é um problema, já é uma briga, porque Platão e Sócrates achavam que a verdade é absoluta. Sócrates, mesmo que a gente não saiba qual é, a gente tem que ficar sempre procurando. E os sofistas achavam que a verdade é relativa. A importância de você não ser relativista, para o Sócrates e Platão, é você experimentar o erro. Se você é um sofista e você não acredita na verdade, então você nunca tem a experiência pessoal de fracassar buscando encontrar a verdade. A única experiência de fracasso que você tem é de não conseguir convencer o outro do que você quer. Enquanto que na posição do Sócrates, quando ele diz que quanto mais ele sabe, mais ele sabe que não sabe nada, ele quer dizer que mesmo que eu não encontre a verdade, eu nunca vou desistir de procurar. E de lá pra cá a gente não avançou muito desse debate. Você jura dizer a verdade? Somente a verdade? Nada mais que a verdade? Defina, por favor, o conceito de verdade. Oh! Sofista! Eu tenho sempre a impressão, quando eu penso a relação entre verdade e audiovisual, é que quanto mais você avança na capacidade técnica, mais você lança uma dúvida sobre o próprio audiovisual. Se você entende a verdade como uma representação do mundo, uma representação da realidade. Então, se você passa isso pra alegoria da caverna, quer dizer, a imagem vai ficando cada vez mais associada a qualquer produção que você faça que não seja a verdade que o filósofo está procurando. Então, tem alguma coisa do tipo, quanto mais ingênuo você é, mais você acha que o audiovisual tem por objetivo capturar e representar a realidade tal como ela é. A técnica como um todo, não só o audiovisual, ela tem a capacidade de forjar a realidade. Enquanto que quando eu estou projetando uma pessoa andando na rua, ou um avião passando, ou um trem andando, o próprio meio técnico onde se dá a representação da imagem pode criar e cria na pessoa, hoje em dia, se ela for ingênua, a experiência de que ela estaria mais próxima da realidade do que se ela estivesse lendo uma página de livro ou vendo um quadro. A questão da verdade persegue o homem desde o princípio. Afinal de contas, ninguém gosta de ser enganado. Seja eu descobrir que não existe Papai Noel ou que aquele cadáver e alienígena na autópsia era feito de papel machê. Porém, alguns tipos de mentiras são formas de entretenimento no mundo moderno, como a ficção ou a mágica. No audiovisual, a linha entre a verdade e a mentira sempre foi muito tênue. No começo do cinema, as pessoas tinham medo que o trem saísse da tela e passasse por cima delas, porque achavam que tudo ali era verdadeiro. Afinal de contas, esse espanto com a veracidade da experiência era inédito em todas as outras artes até então, por exemplo, na literatura. Fora a questão da veracidade da experiência audiovisual, o conteúdo das imagens também é um grande objeto de estudo para o tema da verdade. Diariamente, somos bombardeados por imagens que não sabemos dizer se são verdadeiras ou falsas. Todo mundo lembra da Casa Branca indo pelos áreas Independence Day e dos aviões que entraram de verdade nas Torres Gêmeas no 11 de setembro. Bem, o Bill Pullman lembra. Mas o que torna uma imagem verdadeira e a outra falsa? Será que alguma imagem pode ser tomada como prova inquestionável da verdade? Ou será que outra imagem é totalmente falsa? Bom, talvez o conceito de verdade esteja diretamente relacionado com a ideia de realidade. No mundo real, quando alguém toma um tiro, acontece isso. Já na ficção, as pessoas morrem assim. Às vezes, o real e o que parece ser verdadeiro são coisas diferentes quando se trata de audiovisual. O José Padilha dirige o documentário Ônibus 174 e a ficção Tropa de Elite. Apesar de serem filmes de gêneros diferentes, os dois dão a sensação de estar assistindo um retrato verdadeiro da violência do Rio de Janeiro. Então, talvez o Padilha possa mostrar pra gente essa linha tênue entre verdade e realidade no audiovisual. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que a realidade e a verdade não são a mesma coisa. A realidade é o que existe. A verdade é uma relação entre o que existe e o que se fala sobre o que existe. Quando você emite um enunciado que corresponde à realidade, a gente diz que ele é verdadeiro. Quando ele não corresponde à realidade, ele é falso. Num documentário, quando eu enuncio algum fato, eu tenho que ter cuidado de checar, pesquisar e de ver se o meu enunciado corresponde à realidade. Porque eu estou partindo do pressuposto que o meu filme está documentando a realidade, representando a realidade. O público toma o documentário, ou tende a tomar o documentário, como uma representação da realidade, uma representação verdadeira da realidade, como um documento daquela realidade. E isso dá ao documentarista uma responsabilidade grande, de tentar checar ao máximo se o filme que o documentarista fez corresponde àquela realidade ou não distorce àquela realidade. O documentário está submetido a duas lógicas. A lógica da pesquisa e está submetido à lógica do cinema, que é a lógica da dramaturgia. Se ele não seguir, ou não se estruturar dramaturgicamente, ele vai fracassar como filme. Um documentário é um filme. Filmes sem dramaturgia, eu não sei fazer. Num filme de ficção, a dramaturgia é livre. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu estou inventando a minha história do nada, então qual é o critério que vai decidir que história eu vou narrar? Um critério estético e artístico do que eu acho que funciona como boa dramaturgia. Não é o caso, por exemplo, de um documentário. Se eu estou fazendo um documentário sobre os carvoeiros, eu não posso afirmar alguma coisa no meu documentário que seja estupidamente dramática, que ajude a dramaturgia do filme, e não seja verdadeira. Se eu fizer essa afirmação, não é mais documentário. Um filme de ficção, eu posso. No momento que eu começo a fazer um filme de ficção que fala sobre a realidade, as pessoas podem aplicar na análise desse filme um critério de julgar se o que está sendo denunciado ali é verdadeiro ou não. Em outras palavras, faz sentido você perguntar o seguinte, o que o Tropa de Elite afirma da polícia do Rio de Janeiro é verdade? Corresponde à realidade ou não? Caveira, meu capitão. Então, sento. Não faz sentido para outros filmes, não adianta você perguntar para mim se o que o Guerra nas Estrelas afirma sobre o Luke Skywalker é verdade, porque o Luke Skywalker não existe. A avaliação da verdade depende do avaliador. Onde é que a avaliação da verdade não depende do avaliador? Por exemplo, na ciência. Existe uma série de critérios de observação na ciência, de física experimental, critérios de análise estatística de dados, uma série de critérios que as pessoas utilizam para avaliar dados. Então, nesses ambientes, a verdade é uma questão intersubjetiva. Mas na avaliação de uma imagem sozinha, ela é subjetiva. E no próximo bloco, nossa reportagem faz contato imediato com um ufólogo paranormal que alega ter imagens abre aspas, verdadeiras, fecha aspas, de extraterrestres. Não perca por nada na sua vida. Estamos de volta no Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais. Nesse episódio, estamos empenhados na busca do ser humano pela verdade no audiovisual. Já falamos do quanto as imagens se aproximam da realidade. E daí a gente pensa numa série de imagens. Imagens misteriosas que já intrigaram muita gente, como, por exemplo, a chegada do homem à Lua. É a primeira vez que um brasileiro pisa na Lua. E agora é a primeira vez que um brasileiro é assaltado na Lua. Quando o homem pisou na Lua pela primeira vez, em 1969, o mundo ficou catatônico com aquelas imagens. E logo, muitas teorias conspiratórias começaram a aparecer, sugerindo que talvez aquelas imagens fossem falsas. cogitou-se até que tivessem sido produzidas pela mesma equipe de 2001 um odisseia no espaço de Stanley Kubrick. Mas conspirações à parte, aquelas imagens foram tidas como verdadeiras e funcionaram como prova da vitória americana na corrida espacial. Mas várias outras imagens foram criadas como provas e não tiveram a mesma sorte. Como, por exemplo, Nesse, o monstro do lago Nesse, o Sasquatch pé grande e o bebê diabo. Imagens como essas atestariam coisas que a sociedade não considera verdadeiras e qualquer pessoa que as capturasse seria considerada louca, demente, paranoica. Ainda bem que tivemos o privilégio de entrevistar uma dessas pessoas. Depois de muito esforço da produção e meses de espera, a gente conseguiu uma entrevista com o ufólogo e paranormal Adrian Távora. Ele finalmente concordou em falar com o nosso programa sobre a condição de que não revelássemos a sua identidade. Puts. A verdade para mim dentro da ufologia e porque é mentira para as outras pessoas é uma questão de ignorância. Para a nossa ignorância a imagem é verdade. Eu me lembro da minha avó e ela estava sentada na frente da TV chorando, emocionada porque tinha um cara que tinha chegado na lua. Uma imagem. E é verdade. Você acredita nessa fotografia? É verdade isso porque está na National Geographic? É verdade? Então, se eu faço assim é verdade porque tem a capa? É verdade? É... A mídia a mídia sempre está contra nós porque estamos falando para todo mundo qual é a realidade mas a realidade de verdade porque temos a sua verdade a minha verdade e a verdade. eu não preciso de imagem para acreditar mas eu tenho imagem se a fotografia não é suficiente são cento e trinta e tantas horas de vídeo todo registrado aqui todo umas coisas assim e ele era como que estava provocando a gente é muito difícil de de explicar mas nossa aí chega não sei se vocês viram uma luz que desce que a TV não está não tem pior cego que aquele que não quer enxergar assustador um contato com esse tipo de imagem muitas vezes confunde o espectador o deixa em pânico transtornado relativizando as suas noções do que é e o que não é real da verdade e da mentira mas essa não é a primeira vez que uma experiência audiovisual choca a humanidade falando da presença de seres alienígenas em 1938 a guerra dos mundos aconteceu ao vivo para as rádios dos Estados Unidos numa simulação realística de uma verdadeira invasão alienígena a maioria das pessoas perdeu o aviso do radialista Orson Welles no começo da transmissão que dizia que era tudo uma grande mentira como resultado um verdadeiro pandemônio tomou conta das ruas pior que qualquer arrastão apesar de um pouco sem noção Orson Welles foi um ser audiovisual que sempre se preocupou com a questão da verdade em filmes como F for Fake e It's All True um filme que estabelece a discussão entre os limites da ficção e do documentário por sinal It's All True ou É Tudo Verdade é o nome do mais importante festival de documentários do Brasil agora a gente vai falar com Amir Laback curador do festival É Tudo Verdade ele deve ter visto bastante documentários para saber quando é tudo verdade mesmo ou É Tudo Verdade chama É Tudo Verdade para um filme do Ação Real chamado It's All True um filme acabado dele rodado no Brasil que é um pouco documentário e um pouco ficção e o nome era irresistível It's All True É Tudo Verdade permite uma brincadeira com o que é verdade o que não é verdade o que é documentário e o que não é documentário para provocar mesmo para quebrar um pouco a noção de que o documentário seria um filme que traria a verdade a ideia de verdade é uma ideia absoluta existe a verdade e no documentário você pode dizer que existe a verdade porque se você for possível pensar numa verdade relativizada uma verdade autoral não vá buscar no documentário uma explicação geral do mundo vá sim procurar mais uma explicação do mundo a partir do momento que você põe uma câmera aqui me escolhe como personagem escolhe esse lugar a sua intervenção sobre o mundo sobre isso que você está fazendo é imensa não é mentira ou verdade é a visão dele do mundo e por isso não é mais ou menos documentário é documentário documentário se distingue da ficção porque é uma espécie de pacto de acordo de carta de intenções que o cineasta assina com nós espectadores e com seus personagens desde o começo para tudo verdade a regra que a gente assume é o seguinte é uma regra que a gente tem em comum com um outro festival muito bacana que é o festival documentário de Yamagata no Japão documentário é aquilo que o seu autor inscreve como um documentário por isso que a ideia de pacto de acordo é tão clara esse cara está me dizendo que isso é um documentário eu estou assumindo que isso é um documentário e vou assisti-lo como se fosse durante muito tempo as pessoas achavam que documentário era um gênero didático chato em que você ia assistir praticamente uma aula audiovisual muitas vezes o documentarista era quase como um pregador a ideia de que o documentarista estava lá te trazendo ou lições ou sermões ou coisa assim não ele não é um artista porque se ele for um artista bom, aí ele não é neutro se ele não é neutro ele não está falando a verdade então ele está mentindo se ele está mentindo isso não é um documentário era esse o raciocínio maléfico corrupto que tinha na recepção do documentário não na sua produção as pessoas quando produziam mesmo vários daqueles documentários mais modorrentos que a gente já viu na vida muitas vezes por trás daquela câmera tinha um documentarista que achava que ele era tão artista quanto o próprio Orson Welles entendeu e no próximo bloco revelamos a verdade juro sem aspas eu preciso fazer uma revelação eu menti na verdade o Adrian Távora não é um ufólogo ele é um ator chamado Fabio Markov e por motivos nada nobres a produção armou uma falsa entrevista com ele falsas entrevistas como essa podem ser consideradas crimes mas como nós temos uma licença poética nos demos ao luxo de encarar como um mockumentary ou um docfic ou simplesmente uma pegadinha o estretor é um filme sobre um homem sem pulmão é um mockumentary feito por jovens realizadores que queriam fazer um filme de terror mas acabaram transformando tudo em um documentário mas feito com atores e com o roteiro para explicar isso melhor vamos falar direto com os diretores que juraram dizer a verdade para a gente o estretor é um projeto de ficção mas que a gente foi desenvolvendo numa fase que a gente estava muito interessado por linguagens e mecanismos do documentário então a gente procurou mostrar os personagens centrais da história num registro de documentário e usar elementos de documentário para pontuar certos argumentos que a gente achava importantes dentro da história a gente queria no mínimo confundir o espectador dar a entender que aquilo era um documentário e o resultado final é esse é uma ficção que tem cara de documentário é a forma como a gente registrou as sequências de umbanda a forma como a gente registrou a sequência da Praça da Sé verba e vegetal isso aqui são plantas moídas e trituradas são plantas socadas pelos índios olha não tem álcool não contém química o tipo de depoimento que você está extraindo deles eles olhando para a câmera o jeito que eles falam como se estivessem revelando alguma coisa para uma interlocutora tudo isso foi pensado para copiar os modelos que a gente vê nos documentários não sei se é problema hereditário porque meus tios meus avós todos eles já fumavam a maioria fuma a gente tem o vício de fumar após as refeições ou seja após o café após o almoço após o jantar e eu acho até que é legal a gente consegue brincar com isso por as pessoas acreditarem em muita coisa do que vê a gente trabalha esse sensorial do público ou seja se você apresenta de uma forma documental a coisa a pessoa começa a acreditar que é verdade aí na hora que sobe o crédito e fala que aquilo é ator o cara fala pô que legal foi lá fui enganado mas que legal o que faz o público acreditar ou não no nome mais? várias coisas isso depende muito do discernimento do público por exemplo tem gente que acredita em descovador então o cara que acredita em descovador vê um documentário sobre o descovador e acha que aquilo é verdade outro cara que é cético com relação ao descovador acha que não em outras palavras aqui a gente está voltando a definição de verdade e a ideia de que a verdade é uma relação entre enunciados e a realidade quem acha que existe descovoadores na realidade acha que aquela representação da realidade é verdadeira quem acha que não não a discussão entre a verdade e a realidade é mais complexa do que imaginávamos e o nosso tempo já está chegando ao fim então no próximo episódio vamos cavar ainda mais fundo essa questão da verdade da realidade da ficção e mais alguma coisa que eu estou esquecendo que eu estou esquecendo de ver o o o o o o o o o